Estamos na época da compra do material escolar. O preço dos itens subiu e para fazer a lista toda caber no orçamento, os pais têm que montar estratégias. A orientação do PROCON de Governador Valadares para o consumidor é pesquisar. Nas mãos da consultora Franci Jane está a lista de material escolar. Para diminuir os gastos, a estratégia utilizada por ela foi verificar quais produtos o filho dela poderia reaproveitar de anos anteriores de estudo. Depois deste processo, a lista ficou mais enxuta e, claro, mais em conta. Eu sempre olho, porque às vezes tem material que já dá para aproveitar de um ano para o outro. Então até caderno que às vezes não utiliza ele todo. Então a gente faz essa vistoria, essa pesquisa dentro de casa mesmo, o que vai realmente precisar de comprar para o próximo ano. A Franci Jane colocou em prática uma das recomendações passadas pelo PROCON. Na última semana, a Instituição de Defesa do Consumidor divulgou uma pesquisa de mercado que compara os preços de 35 itens escolares em 5 papelarias de Governador Valadares. A gerente, Caroline Viana, dá dicas para comprar com o melhor custo-benefício. Primeiro, entre em contato com o gerente ou com alguém que esteja para atendimento e tire, esclareça a dúvida que, porventura, o consumidor esteja se sentindo lesado. Então, a partir da resposta que é apresentada pelo estabelecimento, se não for uma resposta satisfatória, o consumidor deve trazer aqui no PROCON a nota fiscal da compra. Se for compra online, trazer print do pedido, da compra realizada. E assim, a gente analisa a situação do consumidor. Tendo ele direito, a gente faz um processo aqui, abre um processo administrativo que vai ser notificado o estabelecimento para apresentar defesa, garantir o contraditório e a ampla defesa. E, constatando que o empreendimento agiu de forma errada, ele pode sofrer as sanções cabíveis no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a pesquisa, um dos itens que podem ter maior diferença nos preços é o apontador simples. Ele foi visto de R$ 0,50 até R$ 2,00, uma variação de 200%. Outro item é o grafite de lapiseira 0,5 e 0,7, que tem preços entre R$ 1,50 e R$ 6,50, uma diferença de 430%. Mas para o senhor José Inácio, empresário do ramo de papelaria há mais de 30 anos, o vilão que mais aparece é o lápis de cor. O que dá a diferenciação maior em termos de marca é o lápis de cor. Porque cada uma fábrica tem um preço diferente. Nós temos fábrica aqui que nos vende o lápis de cor para a gente vender ele a menos de R$ 5,00. Já tem outras que você tem que chegar quase a R$ 20,00, 12 cores. Lápis com 12 cores. Então tem gente que compra esse de R$ 4,00 e pouco, R$ 5,00. E fala, não, é a mesma coisa do outro. Então, aí já tem gente que não aceita, porque a marca é fantástica, é uma coisa que gravou na cabeça da pessoa, você entendeu? Então, realmente, o pessoal tem muita gente que só compra aquela determinada marca. Então, a variedade maior que a gente tem é no lápis de cor. A orientação do PROCON para o consumidor pagar mais barato é mesmo a pesquisa. A pasta elástica, por exemplo, pode custar de R$ 3,99 até R$ 19,99, a depender do modelo. Na ponta do lápis, esta conta pode ficar bem maior se não houver uma verdadeira consulta na busca pelo menor valor. De acordo com a gerente deste outro estabelecimento, já é possível notar um maior movimento nas lojas de materiais escolares neste início de ano. Ela afirma que o controle da pandemia de Covid-19 e o retorno das aulas totalmente presenciais podem explicar o sucesso nas vendas. Estamos, assim, com a expectativa muito boa, até mesmo vemos isso já acontecendo, as pessoas já adiantando suas compras, isso para a gente é muito interessante, né? E vimos que o pessoal está com todo vapor aí, querendo as aulas 100% funcionando, né? Que, graças a Deus, já está indo embora a nossa pandemia e aí estamos sentindo que vai ser um ano muito bom nesse segmento. Não há como fugir do dever de adquirir os materiais para o ano letivo, mas há atalhos para doer menos no bolso. Um deles é a forma de pagamento. Segundo os vendedores, no PIX e no dinheiro há como fazer um desconto. Mesmo assim, se houver alguma anomalia nos preços, o PROCON pode ser acionado. A gente orienta também que eles fiquem sempre em alerta com a questão, assim, qual o valor praticado pelo estabelecimento, olhar também se o estabelecimento pratica a diferenciação de preço com o valor do produto à vista ou a prazo ou no PIX. Então é importante, antes de realizar a compra, certificar dessas formas de pagamento também.